Sim, eu poderia abrir as portas que estão pagando Percorrer correndo corredores em silêncio Perder as paredes aparentes do edifício Penetrar no labirinto, o labirinto de labirintos Dentro do apartamento Sim, eu poderia procurar por dentro a casa Cruzar uma por uma as sete portas, as sete moradas Na sala receber o beijo frio em minha boca Beijo de uma deusa morta, deus morto fêmea, língua gelada Língua gelada como nada Sim, eu poderia em cada quarto rever a mobília Em cada um matar um membro da família Até que a plenitude e a morte coincidisse um dia O que aconteceria de qualquer jeito Mas, eu prefiro abrir as janelas pra que todos os insetos O que aconteceria de qualquer jeito Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL